E aí, meus amores? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Se você tá sempre aqui comigo, me acompanha no Instagram, no TikTok, no Telegram, no YouTube, em tudo que é lugar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta. E se você, por algum acaso, caiu de paraquedas aqui, o YouTube entendeu que você tava pesquisando, tava querendo saber um pouco mais sobre comportamento humano, sobre pessoas, sobre relacionamentos interpessoais, sobre atração, posicionamento, Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tenho certeza que agora que você achou esse mundo novo, você nunca mais vai querer ir embora daqui. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Antes de eu começar o vídeo de hoje, que é um Cat Responde, então, pra quem não sabe, agora aqui no canal a gente tá com vídeo toda terça, quarta e quinta. E quinta-feira é dia de Cat Responde. O que é o Cat Responde? É o dia que eu pego perguntas de vocês, que vocês me fizeram nos comentários, então, ou perguntas ou também vocês dando ideia de vídeos. E façam um vídeo sobre isso e pegam as perguntas que foram mais pessoas tiveram, digamos assim. Então, se você tem alguma ideia de vídeo, se você tem alguma dúvida específica, já deixe aqui embaixo, porque quem sabe na próxima quinta-feira eu não respondo a sua pergunta. Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre perfume. Pois é, gente. Muita gente me perguntou. E eu sempre fiquei adiando pra fazer esse vídeo, então, finalmente vou fazer esse vídeo. Antes de eu começar, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra você não perder. Vai que a sua pergunta seja respondida. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse assunto, já clica no like aqui embaixo. E pausa esse vídeo nesse exato momento e corre pro meu Instagram, é arrobacatibarts. Vai lá, segue, porque lá eu tô todos os dias aqui no YouTube, eu só estou com vocês três vezes na semana. Então, lá eu posto caixinha de perguntas todos os dias, respondendo todas as dúvidas de vocês, ajudando vocês de todas as maneiras possíveis. Tem live praticamente toda semana. E, além disso, agora com os eventos presenciais, a galera lá do Instagram sempre fica sabendo antes, sem sempre ter a oportunidade de comprar primeiro. Então, infelizmente, né, mas é que como eu tô lá mais presente, fica mais fácil. Então, se você não quer perder a oportunidade de me encontrar presencialmente, corre lá pro Instagram pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Dito isso, podemos começar o vídeo de hoje, que é sobre perfumes. E a importância do perfume. É, eu achei engraçado vocês me fazerem essa pergunta, gente, porque não dá pra ver aqui, porque eu tô com outro cenário. Mas o meu cenário antigo era com os meus perfumes de fundo. E eu sou uma pessoa que eu sou completamente viciada em perfume. Eu amo, eu sou completamente apaixonada, eu acho que faz total diferença em tudo. Em tudo, tanto em mim quanto nas outras pessoas. Então, o que que acontece? A atração, ela é multissensorial. Quando eu falo atração, eu falo todos os âmbitos, tá, gente? Então, pessoal e profissional. Uma atração, ela é multissensorial. Muitas das vezes, a gente acha que é só o visual, né? É só você tá bonito, só você tá bonita. Só que não, adianta nada você tá bonito e bonita e você não tá cheiroso ou cheirosa, certo? Porque é um adendo, é um plus, é um mais, entendeu? É um negocinho a mais ali que a pessoa, quando ela chega perto de você e ela vê que você tá com perfume, ela entende que você se preocupou em colocar esse perfume. Então, assim, a pessoa não só tomou banho, passou desodorante e colocou uma roupa qualquer. Ela se preocupou em passar um perfume. E aí, sobre perfume, existem controvérsias, né, gente? Eu não sou especialista em perfume, eu quero muito ser, inclusive, porque existem cursos, né, que a gente faz pra poder entender um pouco mais as fragrâncias e tudo mais. E toda fragrância, ela passa uma mensagem pras outras pessoas. Como tudo que a gente coloca na gente. Então, assim como existe a psicologia das cores, também deve existir uma psicologia que explica sobre os cheiros, né? E como cada fragrância passa uma mensagem, às vezes a gente tá usando uma fragrância de um perfume que não tem nada a ver com a mensagem que a gente quer passar. Então, assim, ah, eu quero, eu tô usando um perfume que é super sensual, que é super sexy, tô usando ele pra poder correr na praia, tô usando ele pra poder ir pra academia, tô usando ele pra poder ir pra um almoço, sabe? Será que tem alguma coisa a ver? Ou será que acaba gerando um conflito, digamos assim, entende? Então, é importante a gente fazer o uso do bom senso. E eu sei que existe um senso comum, né? Quando a gente, você não precisa ser especialista em perfume pra poder saber quais perfumes é melhor você usar de noite e quais perfumes é melhor você usar de dia. Na minha leiga, o meu leigo conhecimento sobre perfumes, a dica que eu posso te dar é perfumes de noite e mais sensuais e mais sexys, eles são muito mais amadeirados, sabe? Eles são muito mais doces. E ao mesmo tempo que doce, meio amargo, sabe? Um negócio que, parecendo que eu falo de comida, mas é engraçado, pra mim faz muito sentido. Os perfumes de dia, pra mim, são perfumes muito cítricos, assim, muito florais, ainda... Mesmo se você for homem, você fala assim, Kátia, mas eu não vou ficar usando perfume de rosas. Não é sobre isso, é sobre a fragrância. Então, a fragrância do dia, ela é muito mais floral, ela é muito mais cítrica, ela é muito mais leve. E a da noite, não. A da noite é mais pesada. Parece que o perfume, ele tem um certo peso, sabe? É aquele perfume... Cheguei mesmo. É como se o perfume, ele fosse equivalente à cor. E o perfume da noite tem que ser equivalente à cor vermelha ou preta, sabe? O perfume do dia é equivalente à cor amarela, verde, um negocinho mais árvore, sabe? Então, assim, o perfume, ele é importante, não tem o que falar. E ele é importante em todos aspectos. Você não usa perfume só pra você ser cheiroso ou ser cheirosa. Você usa perfume pra melhorar o seu senso de merecimento. Assim, eu sei que tem... Existem dois tipos de pessoas quando a gente fala de perfume, né? Existem as pessoas que gostam de ter um perfume só. Porque eu falo assim, não, esse aqui é o meu cheiro e eu quero que as pessoas me identifiquem com esse cheiro. E tem pessoas que gostam de usar vários tipos de perfume pra várias ocasiões. Eu sou essa segunda pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho o perfume preferido. E se eu pudesse, eu ia usar ele em todos os momentos. Só que eu sei que não cabe eu usar ele em todos os momentos. Então, o que eu faço? Eu tenho um pra cada ocasião. E é o que eu recomendo que você tenha. E não precisa pra todas as ocasiões, tá, gente? Eu tenho muitos porque eu tenho coleção de perfume. Eu gosto. Mas agora, você tem que ter um perfume pra sair de noite. Um perfume pra sair de dia. Mas, por exemplo, sair pra um almoço. Sair com uma pessoa. Sair pra fazer alguma coisa de dia. E um perfume aleatório pra você fazer coisas do dia a dia. Então, por exemplo, pra você ir pra academia. Pra você fazer algum esporte. Cate, mas eu passo perfume pra ir pra academia. É lógico, gente. Perfume é senso de merecimento. Então, se você coloca um perfume, você automaticamente, por incrível que pareça. E por mais que você não acredite nisso, acredita. Por incrível que pareça, você colocar um perfume aumenta a tua autoconfiança, pô. Às vezes, você colocar o perfume tal, você se olha no espelho e se acha mais bonito. Só porque você usou o melhor perfume ou o perfume que você mais gosta. Então, vamos parar de negligenciar isso também. É importante, não só pra imagem que a gente vai passar pros outros. Mas também pra nossa própria imagem. Pra gente se sentir mais autoconfiante. Pra gente, enfim, ter uma marca nossa também. É sempre legal a gente ter os perfumes que a gente gosta mais. Além de que isso ainda te torna a pessoa mais interessante, pô. Se você é uma pessoa que você sabe falar de não conversar a fundo, vai. Porque ninguém precisa ser obrigada a saber muito de perfume. Mas, pô, trocar uma ideia sobre isso, automaticamente a mulher, se você for homem, ela vai ver que você se importa mais com a sua aparência do que outros homens. E se você for mulher, o homem vai ver que você é uma mulher que se cuida, que você é uma mulher que se importa com isso. Porque, por incrível que pareça, muitas não se importam, tá? Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Eu sei que foi um vídeo mais descontraído. E a ideia do Cate Responde exatamente é isso, tá? É ser um vídeo mais descontraído mesmo, como se eu estivesse tendo uma conversa com vocês. Então, se você quer que eu aborde algum tema em específico, tem alguma dúvida sobre algo, já deixa aqui embaixo pra eu poder, quem sabe, fazer um próximo vídeo. E se você já viu que algum amiguinho falou sobre alguma coisa, vai lá e continua comentando cada vez mais sobre o assunto que você quer que apareça, porque eu sempre escolho os que mais aparecem. Fechado? Espero muito que tenha feito sentido pra você, que você tenha se divertido e que a partir de agora você comece a se importar um pouquinho mais com isso. Já deixa o like no vídeo, já me segue lá no Instagram, arroba Kat Bartz, e a gente se vê no próximo.